Oi galera, meu nome é a Paula, esse gato lindo e maravilhoso aqui é o Pitoco. Pitoco chegou na minha vida em agosto de 2022, depois de ter sofrido muito na rua. A história que você sabe do Pitoco é que ele foi vendido comigo em um bar, uma pessoa com coração muito, muito ruim, muito doente, jogou óleo quente no Pitoco. Apesar das cicatrizes que ele tem no corpinho, a uninha dele, não tem cicatriz nenhuma. Pitoco é só amor, só generosidade. Pitoco iluminou minha casa, completou a minha família, preencheu os passivos do meu coração. Só ele sabia que estavam lá, né Pitoco? Meu conselho para todos vocês é adotem, abram seus lares, abram seus corações. O trabalho do pessoal do paraíso é maravilhoso. Eles não salvam só a vida desses animais esgatados, não. Eles salvam o interesse nosso que a gente nem sabia que estava precisando. seu saudade ser permitido. Transcrição e Legendas Pedro Negri